Música Olá, hoje eu, Fernanda Matró, que vou ensinar uma receita que além de sensacional, é super prática de fazer. Eu estou falando do pernil desfiado. Ele é bem parecido com aquela carne louca que você já deve conhecer. Mas escolhi a carne de porco por ser uma carne muito mais suculenta e muito mais saudável quando retirada toda a sua gordura. Essa receita vai salvar o seu dia naquelas reuniões em família e também naqueles aniversários comemorados em casa. Todos vão adorar. Então anote aí os ingredientes. 1 kg de pernil picado. Meio pimentão amarelo fatiado. Meio pimentão verde fatiado. Meio pimentão vermelho fatiado. Uma cebola fatiada. 4 colheres de sopa de creme de cebola. 4 dentes de alho fatiados. Uma colher de sopa de sal. 3 tomates picados. 4 colheres de óleo de soja. Meia lata de cerveja. E uma folha de louro. Vamos acender o fogo. Colocar o óleo em uma panela de pressão como essa. Colocar toda a nossa carne. Aqui tem... Ela está picada em cubos médios. Vamos temperar com sal. Colocar a folha de louro. A cerveja. Mexe um pouco só para misturar. Agora vamos cobrir com água até cobrir toda a carne. E vamos fechar a panela e deixar cozinhando. Enquanto a nossa carne está cozinhando, vamos preparar o refogado. Em uma panela como essa, vamos colocar um fio de azeite. Mais ou menos uma colher de sopa. E fritar o alho com a cebola. Até ficar tudo bem douradinho. Agora que já está bem douradinho, vamos acrescentar os outros ingredientes. O tomate. E os três cimentões. Acarelo, o vermelho. E o verde. Olha que colorido fica. Fica lindo. Está super cheiroso. Vamos deixar refogar por mais ou menos cinco minutos. Em fogo alto. A nossa carne cozinhou por aproximadamente quarenta minutos. E agora eu vou mostrar uma maneira muito legal em como desfiar essa carne. Pegue alguns pedaços. Com uma escumadeira para escorrer o caldo. E coloque em um pote com tampa. Como esse. Tampe bem, tá? Para não escapar. E chacoalhe com vontade. Pronto. Aqui essa aqui já está desfiada. Eu vou fazer isso com todo o restante da nossa carne. Vou colocar essa em um pote. E vou colocar essa em um pote. Fazer com toda a nossa carne, tá? Ah, aqui tem a folhinha de louro, ó. Vou retirar. Junte ao refogado o creme de cebola. E a carne desfiada. E a carne desfiada. Mexa. Para misturar. Pode mexer bem. E agora vamos usar aquele caldo que ficou na panela de pressão. Isso vai ajudar a ficar muito mais suculenta. Misturar mais um pouco. E vamos deixar cozinhando por mais cinco minutos. Pronto. Mais uma receita produzida aqui no Fê Gourmet. Veja como ficou lindo, colorida e super suculenta. Essa e outras receitas você encontra aqui no meu canal. E para conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, acesse o meu site. www.fegourmet.com.br Um super beijo e até a próxima. Tchau.